Muito bem pessoal, aqui quem fala é Thales Augusto, mais um vídeo rápido aqui, eu quero só recomendar para você duas coisas, um livro e um curso, todos dois gratuitos. Não sei se você já ouviu falar, Fernando Nogueira lançou recentemente um curso, um livro chamado Afiliado MacGyver. Esse livro nada mais é do que uma série de técnicas e maneiras onde ele explica como você pode ganhar dinheiro como afiliado sem tirar muito dinheiro do bolso, sem gastar praticamente nada. Ele vai explicar de forma simples e descomplicada, de maneira descomplicada como você faz para ganhar dinheiro como afiliado. Se você trabalha como afiliado em alguma dessas plataformas, Eduz, Hotmart, Monetize ou Clickbank e ainda não tem resultado, não conseguiu realizar sua primeira venda, eis a sua oportunidade. Esse livro nada mais é do que uma série de estratégias gratuitas, por isso que o nome chama afiliado MacGyver, porque o MacGyver fazia gambiarra, e é conhecido por isso. Então esse nome não é por acaso. Então ele vai estar gratuito aqui, limitado. Para você baixar, basta clicar aqui e compartilhar na rede social e você vai conseguir baixar este livro. Ele vai ensinar para você sobre a estratégia, sistema, otimização e muitas outras coisas. O autor do livro é o Fernando Nogueira, como eu já havia falado. Não, é apenas isso, o Fernando Nogueira também resolveu transformar o livro em um curso. E esse curso está sendo ensinado aí em diversas aulas onde ele explica gratuitamente como você faz para criar essas páginas de captura, como você faz para trabalhar com o Squeeze, como você faz para trabalhar com a ferramenta que é o Lead Video, que é uma ferramenta de criação de páginas de captura. E os comentários são excelentes, excelente iniciativa, parabéns Fernando, algumas pessoas com dúvida, falando sobre o teste AB e muitas outras coisas. São inúmeros comentários, muitas coisas de um curso gratuito. A primeira parte foi lançada. Amanhã, dia 18, provavelmente, quando esse vídeo que eu estou falando está indo para lá, vai ser lançado o segundo módulo, que é Criando o Sistema, onde ele vai explicar mais detalhado ainda muitas outras coisas que você vai precisar aprender para poder dar seguimento aí como o afiliado Magali, que é o título do curso, tá bom? Eu espero ter sido legal esse aviso, ter te ajudado. Se você realmente aí deseja fazer esse curso, é gratuito, não tem inscrição, você pode fazer aí de maneira simples. Se quiser comprar um livro para ir acompanhando, não é bom ter o livro e participar do curso. Basta acessar os dois links que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo e também aqui no vídeo também vai estar o link, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.